Abertura Então vamos lá galera Chamando agora o atleta do corner Azul Vamos subir a categoria agora de peso hein Luta de box na categoria de 91kg O poder azul representando a equipe Maxwell Maxwell Quemメ gentle times O poder azul 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 E do seu adversário no corner vermelho Representante da equipe Licanti Jeffrey Jefferson O que é que é que é isso? O que é que é que é isso? E fundamental responsável, a mão do Arrara. Aplausos E isso Aplausos Boa 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 E isso Boa 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. O que é isso? 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 Muito bem senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um combate e após três altos de dois minutos por um descanso, os árbitros decidiram por decisão unânime. O vencedor é o atleta do corner, vermelho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?